Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje E nós vamos começar o programa falando do look do dia, não é? Essa blusa aqui é da Morena Rosa, uma blusa em crepe Linda de morrer, não é? Vamos combinar Eu joguei ela com uma calça skinny da Zara Mas ela pode também ganhar um ar mais sofisticado Com uma calça flare de alfaiataria que ia ficar lindo E eu botei com essa skinny rasgada Gente, tô de tênis porque ainda tô com meu joelho machucado Mas se eu tivesse que escolher um sapato pra essa roupa Eu escolheria essa bota em croco, toda vazada de verniz Da bolsa maritana, a bolsa maritana que tá cheia de novidades de outono e inverno E que vai até você E a bolsa pra complementar a produção é do Pedro Doígo Olhem que bolsa linda, ela é toda redondinha Ela é uma bolsa que tem um modelo mais conceitual Mas é super usável, dá pra usar atravessada, dá pra segurar na mão Ela é super chique Não saiam daí porque o programa está recém começando